DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Segundo corre na batalha louca, os menores não tão de touca Pra comédia é pouca, azite pesado, nona saúde Tá fazendo dinheiro, a tropa tá na pista Ela se amarra o menor terrorista Chuva de uísca, aspiranha, certista Só deixa a entrada de fenomenalista Fama tempão que não corre atrás Foco nas notas e muita fé no pai Certo na vida, todo mundo cai Tamo no corre, desiste jamais Eu vim do pouco e não quero luxo Melhora nas letras e sempre me puxo Flow de bandido, eu tô com meus amigos Foi muito choro, você tá sorrindo Graças a Deus o corre tá fluindo Deus não é rima em alto nível Se o assunto é trap, os menores não é terrível Fazendo impossível, vira possível O rolê de busão, hoje é de conversível Fui nas batalhas, o trampo não para Não existe sucesso sem botar a cara Lembra a coroa que eu te falei Que eu ia mudar nossa vida Trapei uma semana, juntei um dinheiro Colei lá no ruivo, ele mandou a batida Vida sofrida, cabeça erguida Hoje tu quer, me chama de vida Mas onde tu tava, quando eu tava nada Olhava pro lado e não via saída Menor trafica, povo critica Dizem ele que escolheu essa vida Mas não ajuda em nenhum real Quer tirar num prato de comida PM safado, fala de postura Não beca esses papo que nós não atura Logo vocês, ah ah Que rouba riceiras, é da viatura Fazendo dinheiro, a drobada na pista É nosso amarro, o menor terrorista Chuvas de whisky, as piranha sete Isso é só descer atrás, fenomenalista Toma teu porro que nós corre atrás Foco nas notas e muita fé no pai Certo na vida, todo mundo cai Tamo no corre, desiste jamais Desiste jamais Persiste com fé no pai Fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro Vai, eu sempre quero mais Desiste jamais Desiste com fé no pai Fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro Vai, eu sempre quero mais DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas